Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos ao Pensando. Hoje eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês dos cursos de MBA da USP Exalc. E segura aí, porque aqui o negócio vai ser sério, pessoal. É bem mistura aqui nesse vídeo, mas vocês vão entender o que é a USP Exalc, a MBA e a USP Exalc. Mas antes de mais nada, por favor, não deixe de me seguir no Instagram. Pensando agora, vou deixar o link na descrição e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br pensando hoje, assim vocês podem ver o conteúdo por lá também, e talvez outros conteúdos que só aparecem por lá, tá ok? Mas vamos lá, a Exalc. O que é a Exalc? O que é a USP? O que é a MBA? A USP Exalc. A USP, que é uma universidade do estado de São Paulo, e que é super conhecida, uma das melhores do país, se não for a melhor do país, tá? Então, quem não quer ter um diploma da USP, um certificado da USP. E dentro da USP existe a faculdade, que chama Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é uma unidade da Universidade de São Paulo, entendeu? Assim como eu falei aqui da Fipecaf, eu acho que fazia parte, acho que era da USP também, né? Enfim, tá dentro da outra. A Exalc, por sua vez, ela não tem um credenciamento no MEC separado. Ela tá dentro da USP mesmo, tá? A Fipecaf, acho que ela era uma faculdade realmente credenciada de outra maneira. Então, a nota da USP hoje, de conceitional, é a D, que inclusive não sei porque a única nota que eles têm é essa, é de 5, em 2019. A Exalc tem seu próprio site, onde tem os cursos de pós-graduação, que são, acho que presenciais aqui. É um outro site, um site bem mais simplesão da Exalc, vocês podem estar olhando. Mas existe um outro, uma outra instituição, né? Existe um outro site, que é o MBA.uspesalc.com. A Exalc, como falou aqui, é de agricultura, tá, gente? Já na USP, Exalc, aqui são cursos de MBA, estão voltados aí para a área de business, tá? Daí, lá na MBA e USP, Exalc, você vai ver que, então, o certificado que você recebe, tem até como você olhar ele, ele é emitido pela USP, vem com o nome de Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, tá? Mas, e pelo, e daí que vem a coisa... O MBA e USP, Exalc, é uma iniciativa, na verdade, da PCG, eu não sei muito bem como fala PCG, que é uma outra faculdade, credenciada no MEC, com outro registro, tá? Que oferece esses cursos também, em AD, na verdade, eles só têm um curso, que é o de gestão... cadê? Curso, curso... eu vou falar da PCG em outro vídeo, mas é outra instituição, é outra faculdade, é um instituto, na verdade, o PCG tem a faculdade do PCG, tá? Então, não vem aqui o caso da faculdade mesmo, o PCG tem um curso superior de tecnologia em processos gerenciais, é o único curso que eles têm. Mas, eles que fizeram, então, eles foram... o PCG, o instituto, foi fundado por alunos da USP, né, na época, então, eles fizeram essa parceria com a USP aí, com a Exalc, na verdade, pra poder estar oferecendo esses cursos de MBA à distância, ok? Então, é um trabalho aí, na verdade, quando a gente pensa de dar a USP com a Exalc, junto com o pessoal do Instituto PCG, tá? Só pra vocês terem uma ideia, por quê? Por que que eu tô fazendo isso aí? Porque a gente observou aqui o... Por isso que eu falei que esse vídeo ia ser meio complicado. A gente observou a nota do MEC, que foi da USP, 5, conceitional é D5. Porém, no Reclame Aqui, você não vai ter todas as reclamações da Exalc, no Reclame Aqui, estão sendo feitas na página do PCG. Ok? Então, por isso que coisa complica. Já no Quero Bolsa, eu não achei o PSG, também não tem nada a ver com o PSG, porque não é o curso do PSG, é o curso da USP. E também não achei a Exalc, então, eu vou falar da reputação das notas da USP no Quero Bolsa. Deixa eu dar só uma última batida aqui pra ver, mas realmente não tem. Exalc não tá lá no Quero Bolsa, só tem o da USP. Então, no Reclame Aqui, nos últimos 12 meses, não, em 2019 não teve nota. Então, nos últimos 12 meses, o PSG teve a nota de 6,9. Com 32 reclamações, 26 respondida. Nos últimos 6 meses, a nota subiu pra 7,5. Com 22 reclamações, 19 respondidas. Então, eles estão respondendo mais. Mas o número de reclamação é bem pouca, tá? O MBA, ele oferece vários cursos de MBA, tá? Não só tem um, não, gente. Não só como pra graduação, que a PSG só tem uma, não. Tem MBA em agronegócios, em data science analytics, tem em digital business, tem em finanças e controladoria, em gestão de negócios, em gestão de pessoas, em gestão de projetos. Não tem muitos, não, mas são todos MBAs aqui. Cada um tem uma cor diferente. Bem colorida. Coisa tá bem arco-íris, bem LGBT. MBA em marketing, MBA em varejo e online, tá? Eles têm todos o valor de 18 vezes de 590 reais. Ou seja, não são parados. São por isso que eu vou um pouquinho mais acima. da média aí. Porém, você vai ter uma pós-graduação da USP. Daí, se você olhar, lá você consegue ver o programa do curso e tal. Tem informações completas no site, tá? Isso aí o site foi super bem feito e tal. O da USP, em meios para a Exalc, tá? O da Exalc não. Você tem os professores, eles explicam como é que funciona. São aulas semanais e tal. Então, tá tudo bonitinho lá. Então, assim, você pode confiar? Pode confiar. Apesar de toda essa coisa que é a USP e a Exalc, do PSED, no final, o seu certificado é, vem com o nome lá, USP, ok? Universidade de São Paulo. Então, por isso que tem esse valor também, talvez. Porque, fora, além da 18 mensalidade de 590 reais, você tem que pagar 100 reais de taxa de inscrição. Já no Quero Bolsa, então, a USP, que é uma instituição aí, né, pública, tem também essa avaliação no Quero Bolsa, que com certeza não vai ter parceria, porque ela, normalmente, os custos da USP não cobram, né? Eu não sei aqui quando é esse tipo de parceria. Eles têm uma satisfação de alunos de diamante, com 97,19% dos alunos que avalerem o governo da instituição e uma nota de 4,3, baseada em 493 avaliações, tá? Então, USP, dá pra confiar isso aí, acho que todo mundo já sabe, tá cansado de saber, tá, pessoal? O MBA Exalc, mesmo se talvez não tem muitas aclamações, porque não é todo mundo que tá podendo pagar também esse curso, não sei a quantidade de alunos que tem hoje, tem um perfil no Instagram com 45 mil seguidores. Então, ele é um curso que é bem conhecido, nível nacional, bem reconhecido e muito bem renomado, tá? Então, mega vale a pena. Assim como eu já falei aqui da SPM, da PUC-RS, essas faculdades que pegam grandes nomes da área e fazem cursos que são mais caros também, quando você realmente faz o curso lá, isso aí te abre portas, tá, gente? Então, eles têm aí, dá pra ver, com 45 mil seguidores, tem no LinkedIn também uma página com 32 mil seguidores no LinkedIn, que é bastante gente, e 14 mil estão dizendo 6 alunos. Eu não sei se realmente essas 14 mil pessoas que marcaram no currículo delas daqui de lá cursaram realmente no... na USPES-AUC. Mas dá pra ver o quê? Que muita gente, mesmo que não tenha cursado, deseja ter cursado lá, tá? No YouTube, eles têm um canal com 5 mil inscritos e eles fazem webinars online, mas que não fica sempre disponível aqui. Mas tem um último aqui, tá? Eu não sei se todos os webinars que eles fazem ficam disponíveis aqui. Dá pra ver o modelo. Então, tem como você ver aqui, ó, desafios de iluminação de propriedade da empresa de agronegócio. Então, tem como você acompanhar e ver um pouquinho o conteúdo daí da USPES-AUC gratuitamente aqui você tem uma ideia, aprender alguma coisa e também avaliar se você quer realmente ajudar lá. Claro, isso aqui não é a videoaula deles, tá, gente? Tem outras, tem uma explicação aqui, um vídeo explicando como é que funciona essa questão das aulas deles. Quem sabe eu faço um vídeo. Se vocês querem que eu faça um vídeo lá, depois, explicando como é que é o curso da USPES-AUC e tal. Quem sabe eu não faço até um curso da USPES-AUC aí, né? Não enviei lá. Mas, enfim, no Facebook eles têm uma fanpage aí também com 300 mil curtidas, tá? E quando eles fazem as postagens, por outro lado, já não tá tendo tanta curtida assim. Essa aí é uma tendência geral. Não tem reclamações. Isso aí que eu venho sempre olhar. Ok? Então, fica aí a dica, pessoal. Quem quer ter um curso aí na área de negócios, tá o MBA de peso, MBA USPES-AUC. Pra quem deseja ter um certificado da USP, não tem como fazer, sei lá, graduação, coisa presencial. Por que não aqui? MBA USPES-AUC também. É um pouquinho mais caro do que a média. É um tanto mais caro do que a média, é, mas vale a pena, tá? Tem nome, vai te abrir portas. Ok, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Não deixe de comentar se você tiver alguma questão relativa a MBA USPES-AUC ou alguma sugestão de vídeo, crítica, elogia, agradecimento. Pode também deixar aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos e também já assistir os outros vídeos aí de outras faculdades, como eu falei aqui, porque RS, SPM, dessa área de negócio também, poderia ser uma boa FPK também. Ok, e muito obrigado pela audiência e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!